No ar, BN, alerta. 25 mil reais em notas falsas. Esse foi o valor que a polícia militar apreendeu com dois homens que trabalham no Ministério da Justiça. Vem comigo porque eu vou contar essa história agora no DF Alerta, que já está no ar. A equipe estava fazendo um patrulhamento normal na estação de Águas Claras, quando percebeu que uma pessoa estava com um comportamento diferenciado. Ficou bastante nervosa ao obstáculo a polícia. Foi feita a abordagem nesse homem e com ele foi encontrada uma certa quantia em dinheiro. O que chamou a atenção dos policiais é que o dinheiro estava dentro de um envelope na carteira dele. Uma quantia que não é muito usual alguma pessoa andar levando por aí. Ele estava na estação de Águas Claras. Disse que levaria o dinheiro para o amigo no local onde eles trabalham, no Ministério da Justiça. Quanto seria essa quantia? Foi encontrado com ele uma quantia de aproximadamente 4 mil reais. Algumas notas eram muito perfeitas, mas algumas tinham alguns detalhes que davam para perceber. Então isso gerou a suspeita da equipe policial, que fez uma entrevista com ele e de fato ele confirmou que as notas eram falsificadas. E ele decidiu abrir ainda mais o jogo. Disse que o amigo dele tinha mais grana falsificada no local onde trabalha, no Ministério da Justiça. A PM foi até o local e dentro da sala, o local onde esse amigo trabalhava, encontrou todo o dinheiro. Conversou com a equipe policial e chegou a dizer que ele tinha um amigo com mais notas falsas. Esse amigo era um funcionário terceirizado de um dos ministérios onde estava a maior parte do dinheiro falsificado. A equipe se deslocou até o local, foi feita a abordagem e aí nós percebemos a presença de várias notas falsas. Segundo a informação do primeiro homem que foi preso pela polícia, eles compravam e revendiam o dinheiro falso. Compravam na internet. Só que agora tudo vai ser investigado pela Polícia Federal. Foram apreendidas mais de 26 mil reais em notas falsificadas. Eles foram presos em flagrantes e conduzidos aqui para a Polícia Federal. Caiu o trabalho do GTM e também do G-Top 37. Wilson Souza Soares e Ismael Costa Aleixo estão aqui na Polícia Federal que agora vai investigar para saber se eles fazem parte de alguma quadrilha especializada em falsificar dinheiro. DF Alerta. Falou, tá falado. DF Alerta. Vai que eu tô te vendo. DF Alerta é muito mais conteúdo. Nada além da verdade. Aqui o sistema é bruto. DF Alerta. Notícia. Nobilo está dizendo. A verdade na lata. E aí 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 E aí